Música Aconteceu em Iuna, na quarta-feira, 28 de junho, uma reunião na Casa da Cultura, com a presença de vereadores, empresários, do subsecretário de Estado de Polos Industriais, o Sérgio Gianordoli, e o prefeito Wellington Vigilho nos fala a respeito desta reunião, prefeito. Nós tivemos a imensa satisfação de receber aqui o subsecretário de Intensificação Industrial no Espírito Santo, o doutor Sérgio Gianordoli, juntamente com o deputado Dari Pagung, representando a Assembleia Legislativa e o governo do Estado, para que nós realizássemos uma reunião pública, na qual nós discutiremos o futuro do nosso polo industrial, que nós re-denominaremos um parque de serviço e de comércio, um parque empresarial, e com a finalidade de nós retomarmos um processo de infraestrutura aqui desse local. É um local em que o município adquiriu e repassou aos proprietários, para que cada um, a sua maneira, e diante da sua capacidade de alocar recursos, fizesse os seus investimentos aqui, com a finalidade de, posteriormente, eles terem os documentos desses locais, o que não aconteceu. Então, nós, em reunião recente, em que nós nos reunimos com o governo do Estado, ele designou essa comissão para vir visitar aqui, em razão dele ter nos pedido uma obra prioritária em nosso município, e na qual nós avaliamos que, dentre várias demandas que nós temos na região, em nosso município em especial, nós tínhamos que fazer essa infraestrutura, porque, apesar do município de ONU ser um município eminentemente agrícola, nós temos uma vocação industrial também, uma vocação empresarial, de produtos e serviços. Então, nós indicamos essa obra para que o Estado alocasse recurso, mesmo diante dessa crise sem precedentes que nós estamos vivendo, com a finalidade de que viabilizar a retomada do processo de reconstrução aqui do parque, para que gere emprego, gere imposto, gere renda para o município de UNA. A gente observa que os investimentos no parque podem ganhar muito com essa infraestrutura, prefeito. Sim, à medida em que nós retomamos, nós vamos redistribuir os locais em que as pessoas tiveram a cessão desses terrenos, mas não construíram, então nós vamos redistribuir na ordem cronológica de chegada para as pessoas que se inscreveram, e abrir realmente a oportunidade às pessoas a reinvestir nesse local, acreditar que o nosso município tem um potencial, como é realidade, de nós voltarmos a ser uma referência regional aqui na região do Caparaó, de geração de emprego, de renda, de oportunidades aqui, para a gente estar superando esse momento de crise em que o município, o Estado e o nosso Brasil estão passando. O projeto desse sentido já está sendo elaborado, prefeito? Já existe um projeto pré-estabelecido com relação às benfeitorias que são realizadas aqui no Parque Industrial, que atualmente nós vamos ter que redominar o Parque Empresarial, e que nós reavaliamos e atualizamos uma planilha de custos para apresentar ao governo do Estado, para fazer a sua avaliação, a sua alocação de recursos dentro da possibilidade do Estado em fazer esse investimento aqui e atender um desejo histórico aqui da região do IUNA, e que eu tenho certeza que vai ser um marco histórico no governo do Estado presente aqui em IUNA, criando essa oportunidade e essa gama de oportunidades que nós iremos ter de estar gerando emprego e renda aqui para o nosso município. Obrigado.